Olá a todos, bom dia, são dez da manhã e estamos quase no nosso querido Natar. Eu estou recandando um pouco e o tempo pode estar com chuva, e pronto, eu não posso ficar em casa sempre, mesmo que faça a sopa sem, porque em casa sempre é algo que eu não gosto muito, e pronto. E eu vou estar ficando melhor já, e também vou ter aquelas coisas rotondas, que eu fui lá para a escola, a farmácia, aquelas cápsulas, e pronto, eu fiquei bom. Ele também é arduamente, mas faz muito efeito, o que é bom. E hoje, eu fiquei com ela aqui em casa, as anos 10, ela fiquei lá fazer o, acho que foi o almoço, a minha mãe foi cortar o cabelo, ok? Ela é precisa, a minha mãe sempre faz os afazeres, sempre faz tudo em casa, assim, sobre os vídeos dela, e pronto, e ela merece, Então eu estou me arrumando um pouco e pronto, e pronto. Então eu vou ficar aqui, eu vou ter essa um pouco. Sempre trovo a se resolver, porque ela é canto, ela é bom, ela é grande, ela dá uma outra água, é perfeito. E ontem fiquei a ajudar algumas pessoas até às duas horas, e vai ser bom. A gente leva uma semana para ajudar ali as pessoas, a gente fica lá, a gente vê umas coisas novas, a gente cria coisas, e isso é muito bom, e pronto. A gente está lá em casa, amanhã às vezes, onde estava a fazer um desenho novo, ou que é difícil, precisa de umas sombras brutas, muito chato, às sombras muito realistas, isso é chato. Mas pronto. Muita gente foi lá buscar os experimentos, lá ao motor, e pronto. Eu acho isso meio estranho, não é, porque eu acho que é só hot, bem, não faço ideia, como é que eu vou fazer, é assim. E pronto. Os fãs já estão ruins, os fãs, que estão bravos, que estão verdadeiramente, e eles estão ali fora. estão ali fora. Eu só quero que me chame a natal, e o tempo, a gente fica bom, para natal com uma chuva. Eu nunca me lembro de me ver natal com uma chuva. Eu não me sei bem, porque eu não me lembro bem, pronto. Mas se eu ver chuva, que seja tipo uma chuva fraca, quando eu quero ver natal com uma chuva forte, com as pessoas que vão estar lá em casa, e com a chuva entrar em casa, porque isso é ruim. A gente quer ver um natal bom, feliz, lente, e com muita paz. A gente vai consumar gelouro, depois eu vou estar lá em João da Rita, com os afazes em casa, a gente sempre é assim. A gente como são agora os mais velhos em casa, porque a gente está para fora, a gente sempre é a gente em casa. Se tipo os nossos pais saem, a gente tipo ir para casa sempre, e pronto, isso é algo bom. E tipo mesmo que eu venci à escola, e eu vou ficar em casa, não é batido, porque isso é bom. Quando eu era mais 9, quando eu tinha uns 2 anos ou 12 anos, quando eu ficava em casa, eu não me tipo não queria, porque era mais 9, e pronto, é normal. Mas pronto, agora eu venho à casa, eu não vou ficar mais aqui, porque senão eu ia ficar durante, e pronto. As ervas estão lindas, elas estão muito verdes, e são muito lindas. Agora eu venho à casa, eu venho aos rotos, e o tempo está muito rápido. E eu venho ao tempo, às 8 horas, e já chegou às 10 horas. Só no rato. E o meu pão, veja tipo lá, vão uns 20 anos, sobre os paises, sobre Dubai, e as sanidades e novas. E as horas estão, tipo, saem muito rápidas. E pronto, agora eu venho à casa. Então, vamos lá, e pronto, vamos lá, e pronto. Depois, nós vamos lá, e vamos lá. Prontos. Já somos mais danos. É uma região, que nós somos mais queira, porque nós estamos aqui com nós. Nós estamos... Não tem muito tempo. E então, você vai estar lá por cima, que nós estamos ali. E nós vamos lá. Não temos uma região agora. Até já. Já estamos aqui. Tchau. Pronto pessoal, cheguei agora a casa, isso está tudo escuro, e pronto, é bom, a gente não vai a taba que a taba lhe estruca, está assim, apagado, são quase 11 horas, está ali, e pronto. Guarda agora a comida hoje que eu tenho. Pronto, pera aí, aqui ó, pera aí, pera aí, di, 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 opa, pera aí, aqui, a cabeça, a cabeça ainda, olha aí, olha aí por favor, olha aí, olha aí, essa retém, essa é um pouco, first, ela vir aqui, olá pantera, tá tudo bem, hum? Puntelena. Olá pessoal a todos, a gente está em Ponta Delgada, e vim ao mesmo tempo, a gente vir aqui dar uma nova volta, o tapete já está muito lento, a gente foi lá, a Paratlantra, e estava cheio de jant, porque tinha lá umas mil pessoas ali dentro, muito cheio, consegui emprestar mais ou menos, se pode estar com vento, hein? Mas está bom. Vamos ao mesmo tempo, aqui estou a camisar para a parede, a gente é uma nova proporção, aqui vai, dentro, temos o jardim do Antôn Boch, e temos já um zão de garage, aqui Aqui as ruas são mais estreitas e tem mais focos, vamos por aí. Pronto, vamos aqui mais abaixo, olha aqui as árvores, muito grandes, muito grandes, são antigas já, isso já tem com um século já, ou mais. A cidade está no metro, muita coisa. A cidade estamos aqui, já que chegamos à cidade, não é? A gente vê aqui um pego, para ver aqui os barguenhos. Ali à frente, ali é uma fregata, acho que é de Levatitar, não sei, não sei. Agora aqui está bom. Eu só não vejo aqui, caros de barcos, que eu vou mostrar as pessoas. Está bem com os vírus, há poucos. E se está mais chegado aqui, barcos novos. Eu nunca ia em um doce, porque se faz mal a uma pessoa, se faz mal a uma pessoa, se faz mal aqueles injuros, fortes. Se quer pescar, como eu sei, se não é muito bom. Também não é. Eu não sei se antigamente, mas é muito chato. Ela passa a mim, mas. Já de fortes, vites, antigas. Mas pronto, se vocês puderem me ajudar, a gente vai achar que a gente vai achar muito fria. Porque é uma história, ou uma história, a gente vai achar muito bem ali, a gente vai achar muito fria. Eu não sei se estava bem, porque eu tinha marcha e pronto, eu não sei se vou a metade Pessoal, estou se falando de fazer umas coisas novas, vou botar ali aquelas placas grandes Eu não sei se vão a metade ou se vão ali para o Walglu, não faço ideia Olha aqui, é bonito não, a cidade Eu já não vi aqui, estou fazendo um estampio antes É bonito, só que está muito canto aqui embaixo, acho que é mais elevado da terra Chegamos agora à casa, são quatro da tarde, e está muito frio já E eu vi agora jantar de vez, até chegar às dez horas, e às dez horas eu come Cheguei agora à casa, são quatro horas, e eu vi, está a fazer comida, sim E eu não sei se é bem face a ti, ok, porque eu amo a ti mesmo, e eu amo muito E pronto, esse é muito sugoado, eu também vou andar muito, para o lado, até o lado E pronto, eu vou andar lá embaixo nos dois quilômetros, sim E pronto, até para ali embaixo, estava mais chegado aqui, não sei o que está mais frio Mas estava melhor no tempo, e pronto, então sempre está aqui a fazer o outro com ovo, está aqui E depois eu mostro, ok, então até já, e aqui e lá Bem-vindo de volta Muito obrigada Oh meu Deus, eu faço Esse é o nosso vlog de hoje, é muito longo e muito bom Eu tenho um bebê muito, sim, e bebê muito Eu dou o que está a ficar mais curto, eles já estão a me pôr uns blocos em cima muito forte E eu acho que eles vão pôr a dor mais bonina, e isso pode ser meio mau e bom, porque tipo Eu lio mais às vezes, eles ficam bravos, mas se ficar assim, muito apertado E depois os barcos, eles não deixam bem ali Uma faça mínima, eu não sei mestre em docas, nem em nada disso E só tenho o seu olhar, de ver boas coisas, mas só a gente sabe que se o doca tiver lá mais obras Que vai ficar mais estreita, e pronto, é isso que estamos E depois, a cidade estava cheia, e nunca vi gente como estava hoje, eu não sei E eu acho que antes de te recebires, que era vazia a cidade, sim, era muito vazia E hoje eu me dou de tipo, estava cheia de gente, acho que tinha lá umas 1000 ou 2000 pessoas Estava muito cheia E pronto Agora Eu venho ainda Eu vou estar amanhã dando ali as coisas E eu já estava arrumando ali Olha isso E pronto E é isso para vocês, ok? Então, muito obrigado E um até amanhã, se Deus quiser E um peace para todos, como sempre, ok? Tchau 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 urso Tchau